Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, estou mostrando esse tatu para vocês, descendo esse monte de brita, é uma espécie de tatu galinha, ele é conhecido por tatu galinha porque o pessoal fala que tem gosto de frango e porque não come a galinha e deixa o tatu, não mate esses bichinhos galera, a função desses bichinhos é mecanizar o solo da floresta, dentro de pastagem, tudo quanto é região tem ele no Brasil e algumas regiões da América e é isso aí galera, é um tatu que a única coisa que ele faz é isso aí e se alimenta de vertebrados, come restos de animais carniças, pode transmitir rancenias, lepra, então não mate esse bichinho, não coma ele, que é muito perigoso. É isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ter as notificações e até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto